Hoje tem Natura, pré-venda do ciclo 5 Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo de abertura de caixa da Natura Estou muito ansiosa Gente, isso aqui é pré-venda do ciclo 5 Que eu pedi há muito tempo atrás, né, nem lembro mais o que eu pedi Eu meio que lembro que eu vi a nota aqui em cima da caixa e vi no app também Eu vi no app ontem falando se o pedido foi feito com sucesso Falei, pedido? Falei, ah sim, dá pra ver Que iniciou meu ciclo 5, ontem não, antes de ontem, né Acho que antes, antes, ontem Esses dias atrás, assim, até chegar aqui a caixa Aí gente, já vou contar pra vocês que eu fui seleoçamada então nesses 5, no 6 e no 7, gente Sim, e no 7 eu passei o pedido antes de ontem, que hoje eu tô gravando pra vocês uma terça-feira, tá Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas é terça-feira, último dia de fevereiro, tá Mas ele vai logo ao ar esse vídeo aqui 28 de fevereiro então hoje E dia 26 do domingo eu passei a pré-vena do ciclo 7 Já pensou? Gente, já fiz pedido no 7, esse aqui é do 5 A minha cabeça não é das melhores Imagina se eu vou lembrar que eu pedi lá no 5, se eu já pedi no 5, no 6, no 7 3 vezes selecionada Já viu que veio de brinde nesse, eu vi aqui na, vi na nota, vi no app Nesse aqui, gente, tava falando, assim, que eram dois Ecos Frescor Eu imaginei que era o grandão, veio o menorzinho, mas a gente vai ver junto aqui Só pra adiantar, assim, um spoiler pra vocês das próximas caixas No ciclo 6, a pré-venda eram dois Ilias, sem falar qual Eu espero que não seja, então, a miniatura, né Já que eles falavam que era a Ecos Frescor e veio o menorzinho Veio metade do tamanho, espero que Ilias não seja a miniatura Dois Ilias, já pensou? E no ciclo 7, que eu passei antes de ontem Vem maquiagem Eu vi depois, no outro dia que eu tinha passado Pedido, porque eu não consegui abrir lá, não vi E eu acabei, no meu app não tava aparecendo Falei, ah, vou passar, depois eu vejo Vi ontem, só o que vem Vem uma paleta de sombras De uma, né, que eu já não sei qual é Mas eu já quero, né, pra mim Colecionadora de paletas E vem, o que mais que vem? Ai, gente, vem aquele iluminador Que eu comprei um monte no Empor Isso eu achei sacanagem eles mandarem um item Que tava no Empor Eu podia ter mandado algum outro item Assim, do catálogo mesmo, né Mas tudo bem Quando vier a gente vê Mas se for, certeza que é iluminador de rosto e corpo É aquele que eu comprei no Empório barra outlet, tá? Então eu vou posicionar aqui pra gente abrir a caixa Nossa, que caixa rasinha, gente Podia ter mandado até numa pequena Vamos ver assim mesmo Vamos lá Não ligue pra minha cara A gente tava suando É muito calor E eu fui refazer Dar uma atualizada na make Que pra gravar o vídeo Talvez tenha ficado pior Talvez tenha Vou ver quando eu for editar Só, tá? Porque tava suando Fui dar uma arrumadinha Assim, ficou Desse jeito Não ligue então Pra pessoa Mas vamos ver aqui Os itens da pré-venda Ciclo 5 Então, gente Eu pedi dois Eu pedi todos os itens de imbatíveis que tinha Tanto que agora que eu tô no ciclo 5 Hoje eu entrei no aplicativo pra olhar Nada deixava eu pedir Porque diz que dois era a quantidade máxima Não tá deixando eu pedir nada Acho que só o desodorante eu não pedi Que talvez eu ainda passe o novo pedido E passe, tá? Mas só também Mas então, gente Eu pedi aqui o lançamento do Runa Somos Olha só que linda a embalagem Esse aqui veio meio esquisito O plastiquinho, ó Não sei se tá filmando Agora eu acho que apareceu ali, né? Veio erguidinho ali o plástico Não sei se eu vou abrir algum Talvez, né, gente? Coleção de perfume Coleção de tudo nessa casa Mas, ó Então o Runa Somos Eu experimentei a amostrinha Eu achei assim Ah, tá Eu achei muito mais do mesmo Sabe quando você sente Você espera um quesinho de novidade Um quesinho de surpresa Um quesinho de falar Hum, que delícia Mas, assim Primeiríssima impressão Da amostrinha Eu olho Tá até aberto ali Que na bancada Tô olhando ali A amostrinha Eu falei Hum, tá Tá Sabe assim, gente Então Mas quase certeza Que eu abri um aqui Então Abro esse que veio Esquisitinho aqui E daí Borrifando Dá pra gente saber melhor Mesmo Porque eu tenho todos os Unas Menos o tradicional Que eu abri Quando eu abri já Veio Desandado já Todo escuro E ruim Choco Choco Ranso Ranso Mas, assim Eu gosto da linha Una Não de todos Gosto mais de uns Do que de outros Mas tenho quase todos aqui Tá Então talvez eu abra esse aqui Ainda mais que ele é Uma cor vermelha linda Que eu já vi por aí Vieram amostrinhas dele Também Aí outra Imbatíveis que tinha Era O Seve Amêndoas Doces Intensa Que você comprava E vinha o refil Com valor Bom lá Resolvi pegar Peguei dois Tá Que era o máximo Que a gente podia pegar Então dois aqui Com o refil Acho que eu vou anunciar Assim, gente Não sei Depois eu vou ver Como que eu anuncio Tá Aí tem o lançamento Que eu também Não tinha nenhum Resolvi pedidas As imbatíveis Também Que é o homem Especiarias Gente Esse aqui não tinha Nunca teve o ar Se já teve Vocês me falam aí Mas o que eu lembro É o homem madeiras Esse aqui não Será que vai dar bom Esse? Vamos ver Vamos colocar a venda Né Colocar a venda Lá no shopping Outro produto Das imbatíveis Foi O Cronos Aí Eu pedi dois Que só podia pedir dois Eu pedi do 45 Mais Um noite E um dia Porque eu já tinha Do 60 Pra falar a verdade Pra vocês O que eu mais vendi Assim Se eu não me engano Pras clientes Do presencial Foi do 60 Tá Pra comprar Uma pessoa Pra outra Eu lembro Que eu vendi Do 60 Fora As outras Endas Pela internet Que aí eu acho Que entra Esse 45 E o 30 Também Aí Como eu já tinha Pedido do 60 Eu pedi Do 45 Completo E eu Acho que Do 60 O refil Deixa eu ver aqui Isso mesmo Gente Aí O refil Que a gente Pudia escolher Lá Como eu vendi Mais refil Desse Do 60 O refil Aí eu peguei Dois Um dia E uma noite Também Só que Esse aqui Do 60 A gente comprava Um crônus Regular E escolhia Lá o refil Outra promoção Foi Do Ecos Poupa para as mãos Tava na promoção Do Tucumã Não lembro Se tinha mais Algum Mas do Tucumã Gente Eu tive venda No presencial E tinha pedido A pessoa Tava aguardando Tá Aguardando É Chegar Então tá aqui Poupa Para mãos Anticinais Já é recompra Tá Pessoas que já Compraram de mim Que amaram Isso aqui Tucumã Para as mãos 3 E aí Agora eu vou mostrar Pra vocês O brinde Da pré-venda Por eu ter feito O pedido Na pré-venda Tava falando Que eu ganhei Dois Ecos Frescor Que veio Dois Frescor Mas de 75 mil Gente Só que assim Ecos Moça Veio Tá Eu só não reclamo Não vou reclamar Por conta disso Porque é do moço E o moço É amorzinho Queridinho Né Bambambando Os mais vendidos Eu sempre que tenho Vendo esse aqui Não para No meu estoque Ecos Moça Não para Faço kit Vendo Vendo ali Na Shopee Tá Também Muitas vendas Na Shopee Então esse aqui Não Gente Ganhado Esse aqui Só por eu ter passado Pedido com itens Que eu já gostaria De ter passado Mesmo Talvez Assim que eu fico Com medo De não vender É o serve Mas o serve Eu acabo vendendo Mas daí tem que fazer Uma promoção bem boa Mas vende Tá Esse aqui Foi uma aposta Mas só tem Esse aqui Também Acho que vende Também O homem Sempre quando tem Vende O Nala Nem se fala Talvez um até Ficou para mim Tem um outro Para vender E esses daqui Que já estão vendidos Esse aqui Nem tem como Esse aqui Nem vai anunciar Para o Shopee Que já está vendido Tá gente Mas então Esse aqui Foi o brinde Vocês entendem Que valeu muito a pena Passar o pedido Da pré-venda E aí Para finalizar Na caixa Tem uma revista Que é do ciclo 7 Inclusive Eu olhei domingo Para fazer O pedido Da pré-venda Gente Pedi algumas Coisinhas daqui Pedi até esmalte Eu lembro Que eu pedi Algumas Coisinhas Igual Esse pedido Aqui Foi exclusivo De imbatíveis E talvez Esse aqui Não estava No imbatível Mas estava Em promoção Esse aqui Eu não lembro Mesmo Mas pedi Eu sei Que estava Em muita Boa promoção Esse Mas não sei Se era Imbatíveis Tá Todos os outros Ali Cronos Homem Especiarias Unassomos Serve Tudo Imbatíveis Nesse aqui Além das Imbatíveis Eu pedi Uma coisa Ou duas Só Da imbatíveis Eu pedi Algumas Coisas Que não Estavam Eu pedi Vários Kitzinhos Das mães Daqueles Baratinhos Fui pedir Um de cada Um de cada Tá Então Esse pedido Aqui Da pré-venda Vai estar Bem diversificado Assim Pedi Uns esmaltes Que eu vi Aqui Umas Coisinhas Verdes E tal Algumas Coisas Que eu olhei Lá na hora Porque eu olhei A revista Aqui Na internet Porque não tinha Ela em mãos Ainda Acho que eu pedi Uma intuição Que tem Intuição Nesse ciclo Esse Crisca Drama Se eu não Me engano Eu pedi Um kit Dele Também Que eu fui Pedindo Depois na hora De fechar Eu fui Vendo o valor Lá Esse aqui Eu quase Certeza Que eu pedi Seria De avelã Um kit Dele E dos kits Pequenininhos Deixa eu ver Se aparece Aqui Ah Esses assim Ó Gente Todo dia Sabe Esses mais baratinhos Esse daqui Eu pedi um de cada Mais ou menos Não de todos Que estão aqui Mas quase um de cada Na hora Eu fui colocando Código Tem uma Tem uma listinha Com código Aqui Eu passei Foi antes de ontem O papel ainda Tá aqui na bancada Então foi esse Meu pedido Gente Ó Só ficou Os ecos Ali E a revistinha Que eu coloquei Agora O pedido Foi esse O pedido Pequeno Mas Pré-venda Tem dos seis Tem dos sete Aguardem que Verão Mais pra frente E nesses cinco Aqui É quase certeza Que eu passei Mais um pedido Quase que eu fechei Hoje Gente Porque eu tava assim Fazendo nos intervalos Lá no meu trabalho Eu coloquei Algumas coisas No carrinho Daí eu fiquei com dúvida De uma outra coisa Falei Já eu Fui fazer alguma coisa No trabalho Falei Já eu fecho E esqueci Aí saiu tudo Agora no carrinho Tinha algumas coisas Lá do outlet Eu queria ter pedido Esse Esse pedido Que eu tava fazendo Lá desse ciclo Desse mesmo ciclo Aqui Algumas outras coisas Mas acho que Então até finalizar Esse ciclo cinco Vai ter mais pedidos Quase certeza Tá bom Mais pedidos Pequenos Assim E vamos em frente Espero que vocês Tenham gostado Então aqui Dessa abertura De caixa Da pré-venda Quem pediu Na pré-venda Também deixa Aqui nos comentários Se conseguiu pedir Tudo certinho Que é dar um trabalhinho Né gente Dar um trabalhinho Mas tentando muito Ali a gente consegue Então é isso Fique com Deus Beijos Muito obrigada Por ter assistido o vídeo Até aqui Até o próximo Tchau Tchau Gisela Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma